Bom dia amigos do Snowball, hoje eu queria trazer aqui uma reflexão sobre o que eu estou fazendo nesse momento em que a renda fixa está muito interessante e convidativa diante de outros ativos, como os ativos de renda variável. Então é um momento em que todo momento da economia, dos ciclos econômicos, o investidor não para de fazer os seus aportes, ele só vai mudando os aportes para aqueles ativos que estão mais interessantes naquele momento. Então é evidente que nessas horas a gente precisa parar e refletir um pouco, principalmente quem tem caixa, e é sempre bom o investidor ter caixa para fazer os investimentos nos momentos em que as oportunidades aparecem. Mas até mesmo esse caixa, esse caixa ele deve ser... A gente deve pensar bem onde ele deve ser alocado. Então eu vou compartilhar uma reflexão minha, porque não é obviamente nenhuma recomendação de investimento, ninguém faz aqui recomendação de investimento. Então por isso que eu vou falar da minha situação, para compartilhar isso com os amigos e até ouvi-los. Nosso meio de comunicação aqui são os comentários. Então se algum amigo quiser comentar e dizer o que também está fazendo, a gente troca uma ideia aí. Mas eu tenho uma porção, uma fatia do portfólio em caixa, e eu sempre mantenho uma fatia em caixa exatamente para as situações, para as oportunidades que vão aparecendo ao longo do tempo. Nesse momento em que nós temos juros altos, bolsa pressionada, fundos imobiliários pressionados, aparecem muitas oportunidades. Mas uma oportunidade, uma situação que tem me chamado muito a atenção hoje, que são os títulos do Tesouro, que a gente tem visto aí. Basta você ir lá no site do Tesouro, e você vê os títulos disponíveis para investimento com taxas muito interessantes. A gente vê aqui, por exemplo, o Tesouro IPCA, com vencimento para 2026, pagando IPCA mais 6,45. Uma taxa bem elevada. Hoje é a taxa mais alta do pós-fixado. Então você pensa, poxa vida, quem tem caixa aí? Eu acho que você não quer aportar, você não vai aportar tudo de uma vez na renda variável, em empresa. Você vai comprando aos poucos, mas vai ficando ainda um caixa lá para investimento. Será que não é interessante nesse momento também pegar uma renda fixa mais interessante? Então essa é a minha reflexão, que eu estou externando e compartilhando com os amigos. A gente começa a olhar para isso. E o que é que eu tenho feito então? Então eu tenho lá um, nessa fatia aí, que está de caixa, ela está lá no Porto Seguro Clássico. E aí a gente vai olhar o Porto Seguro Clássico, vou pegar aqui um relatório aqui de novembro desse ano do Porto Seguro. E aí a gente vê o desempenho histórico de rentabilidade desse fundo aqui. Então ele tem, ultimamente, ele tem ficado abaixo do CDI. Em 2022 até aqui o CDI deu 11,12 e no ano o fundo deu 8,57. 2021, 2,91 contra 4,40 do CDI. Em 2020 ficou um pouco acima e em 2019 também um pouco mais acima do CDI. Então, ultimamente, ele tem ficado abaixo do CDI. Bom, se o Tesouro não tivesse muito mais interessante, talvez eu não tivesse muito preocupado em mexer nisso, porque, na verdade, eu não busco, numa renda fixa, ganhar dinheiro efetivamente. Ali é só para manter o recurso enquanto não aparece uma oportunidade nas empresas, nos fundos imobiliários. Só que, né, eu estou tendo aqui um custo de oportunidade, sem dúvida nenhuma, porque esse dinheiro está aqui no Porto Seguro, ao passo que a gente passa a ter umas taxas muito interessantes no Tesouro Direto. Claro, tem uma contrapartida aqui, porque aqui é um título que, em tese, você compra para levar até o vencimento, né, em 2026. Porém, a gente sabe que essa renda fixa, ela não é também a rigor fixa, porque os títulos são marcados a mercado, então o valor desses títulos oscila até esse vencimento aqui, que foi estipulado. Se você levar até o vencimento, já está contratado IPCA mais 6,45. Mas até lá, conforme os juros vão se movimentando, o preço, o valor desse título também vai se movimentando. Então, se mais à frente essa curva de juros fechar, os juros começarem a cair, esse título vai se valorizar e eu poderei, antes mesmo do vencimento, vender esse título com ganho. E muitas vezes um ganho substancial. Então, você diz assim, ah, não tem liquidez. Tem liquidez, né? Tem liquidez, mas se você for vender de qualquer maneira, ao longo do tempo você tem um risco atrelado aí, porque pode ser que esse preço do título oscile de modo que você perca dinheiro, né? Então, na verdade, quando você investe nesse título, o interessante é investir pensando em levar até o vencimento, porque seja um dinheiro que você não precisa, né? Então, você leva até o vencimento e se até lá, até o vencimento, essa curva de juros se inverter, né? E os juros começarem a cair, esse título vai se valorizar. Você pode até vender esse título, né? Antes do vencimento com um ganho substancial, né? Mas para não ter esse risco, assim, ah, eu vou precisar desse dinheiro antes de 2026. Então, talvez não seja interessante, né? Comprar. Por quê? Porque você fica com esse risco de que, eventualmente, o valor desse título, né? Caia e se você, né? E quando você precisar desse dinheiro, você tem que vender perdendo. Então, quando eu penso em colocar, eu penso em levar aqui até o vencimento, né? Mas com essa disponibilidade, essa possibilidade, esse ganho adicional, esse plus de poder vender antes com o ganho caso os juros caiam. Então, por que eu digo que tem esse porém aqui? Porque no fundo de renda fixa, você tem a liquidez ali, você não vai ter esse risco, né? De oscilação, de marcação a mercado, né? Então, em tese, você está assumindo, firmando um compromisso aqui de quatro anos. Ao passo que no fundo de renda fixa, você pode usar a qualquer momento. Mas, na minha cabeça, na minha concepção, né? O restante que está lá em caixa é suficiente também para esses aportes. em outras oportunidades que surgirem na renda variável, né? Tanto nas empresas quanto nos fundos imobiliários, de modo que eu posso também alocar um pouco também na renda fixa, já que ela está tão interessante, e firmar esse compromisso de levar até o vencimento, né? Com essa possibilidade, né? tendo esse conforto de que se os juros, né? Os juros caindo até lá, eu vou poder até vender antes esse título com um ganho, né? Superior ao que eu contratei, tá? Então, é... Pra chegar à conclusão de que há um custo de oportunidade pra mim em deixar boa parte desse caixa nesse fundo de renda fixa, né? Eu fui fazer uma pesquisa sobre essa questão do retorno do IPCA mais 6, porque o título aqui está pagando IPCA mais 6,45, né? E eu encontrei aqui, né? Uma ferramenta de comparação que eu achei interessante, né? Entre esses... Esses... Esses benchmarks aí, né? IPCA mais 6, CDI, e eu resolvi me guiar por isso. Então, fazendo uma pesquisa assim de longuíssimo prazo, né? Quando a gente coloca aqui, né? Hoje é 20 de 12 de 2022. Então, quando você coloca aqui 20 de 12 de 1994, porque esse banco de dados vai de 94 em diante até hoje, né? Você vai ver que o CDI... Olha só. Ah, tem que ser até o dia 16... 16 de dezembro de 2022. Ok. Vamos colocar 16 de dezembro de 1994 também. São... São 28 anos, não é isso? São 28 anos. Muito bem. Então, quando a gente coloca esse horizonte, né? A gente vai ver que o CDI, ele bateu, né? O IPCA mais 6, né? Superou em muito, né? O CDI rendeu aí 5.255%, ao passo que o IPCA mais 6 rendeu 3.160. Ou seja, o investimento no CDI, desde 1994, multiplicou por 52 vezes, ao passo que o IPCA mais 6 multiplicou por 21. E ambos bateram e o Ibovespa, que rendeu 2.110. Mas por que isso? Porque nesse período de 90, né? Da década ali de 90, 90, 2 mil, as taxas de juros, né? Do CDI foram muito, muito elevadas, né? Eu não sei se eu cheguei a ler sobre isso, foram extremamente elevadas. E isso, nesse histórico, faz com que o CDI tenha uma rentabilidade superior a todos os outros indicadores, né? Todos os outros parâmetros. Eu não sei se eu colocar aqui, ontem eu fiz essa pesquisa, CDI em 1994. Acho que eu vou achar aqui, ó. Olha só. Tem essa matéria da CNN, né? E a gente entende o porquê desse ganho, né? Então, ele diz aqui. Então, esse levantamento feito aqui, ó. Quanto você teria se tivesse investido mil reais em julho de 94? Então, pelo CDI você chegaria a 57 mil reais, ou seja, multiplicou por 57, né? Que é o que a gente... O que a gente viu aqui, não é isso? Que deu 52. Que parece que a janela é um pouquinho menor aqui, são 26 anos, é porque essa matéria é de 2020, né? Então, multiplicou por 57, aqui você tem o Ibovespa, aqui você tem a poupança, o dólar aqui, não tá o IPCA mais 6, né? Essa é a comparação. Aí ele diz aqui, ó. O CDI é de longe o campeão do período. A rentabilidade acumulada dele, desde o primeiro dia do plano real, é de fenomenais 5.689%. O dinheiro foi multiplicado por 57. É nada mais, nada menos do que um ganho médio 17% ao ano, em um aumento bastante confortável, acima da inflação desses anos, que foi de 760% no total. Isso significa que quem tivesse investido mil reais teria 57 mil, né? Aí ele diz, vamos entender essa história aqui, né? Então, o economista Carlos Heitor Campani, professor de finanças do Instituto COPEAD de Administração da Universidade Federal do Rio de Janeiro, disse, não é a bolsa que estava errada, é a nossa renda fixa que era generosa demais, né? Os juros eram altos demais, né? Então, ele diz aqui, esse mesmo professor explica que os retornos poupudos vistos nas remunerações do CDI no passado refletem a realidade econômica que o país tinha nos anos 1990 e 2000, né? E que resultavam em taxas de juros estruturalmente altas. Até meados dos anos 2000, juros básicos brasileiros eram superiores a 20% ao ano. E nos anos 90, ainda depois do início do Plano Real, chegaram a passar dos 40%. Hoje, porém, a situação dentro e fora do país é completamente diferente. Os juros ficaram mais baixos no mundo todo ao longo da última década. E a taxa brasileira despencou para inimagináveis 2,25. E é difícil encontrar algum economista que espere que esses juros voltem aos patamares generosos do passado tão cedo. Então, segundo o especialista aqui, nós não vamos mais ver esses juros. A tendência é que nós não vejamos mais esses juros naqueles patamares da década de 90. Então, os juros, ele dizia aqui em 2020, não vão ficar em 2% para sempre, mas é muito improvável que voltem a ser 10% ou 12% e voltaram, a gente está vendo aqui. Mas eu diria, para pegar esse gancho, eu acho que é improvável que voltem aqueles 20%, 40% daquela época. Então, para a gente fazer uma comparação mais realista hoje e saber qual é o nosso custo, o meu custo capital aqui nessa situação, o que eu devo fazer, se eu devo deixar ali na renda fixa, se eu posso, realmente devo colocar alguma coisa no tesouro, eu vou pegar esse comparativo aqui e vou colocar uma janela menor. A partir do momento em que esses juros, eles realmente foram reduzidos e ficaram mais próximos da nossa realidade atual. Nossa realidade atual. Então, vamos personalizar aqui. Eu vou colocar uma janela de 20 anos aqui, 16 de 12 de 2002. 2002, certo? Então, primeiro, veja aqui, uma janela de 26, 28 anos, nós temos o ganho do CDI sobre o IPCA. Mas será que eu devo deixar atrelado ali ao CDI, meu investimento, pensando nesse histórico? Ou as coisas mudaram e eu devo agora me guiar por outros parâmetros? O economista já disse, olha, nós não vamos voltar a esses patamares de juros absurdos da década de 90. E os últimos 20 anos mostraram isso. Então, quando eu coloco essa janela aqui, você veja que a linha vermelha vai mudar, né? E ela, então, que é o IPCA mais 6, vai se igualar aqui com o Ibovespa, praticamente fica até... Ela ganha até do Ibovespa e supera o CDI, né? Então, o IPCA mais 6 ficou aí, nesses 20 anos, rendeu 920%. O Ibovespa, 864% e o CDI, 732%. Então, pensando nessa realidade, é melhor eu, numa renda fixa, atrelar o meu dinheiro ao IPCA mais 6, tá certo? Vamos colocar uma janela menor aqui de 15 anos, né? 2007, certo? Vamos ver qual é a situação. A janela aumenta mais ainda, o IPCA mais 6 é 465%, ao passo que o CDI é 277%. Vamos ver uma janela menor aqui, de 10 anos agora, né? Isso tudo superando o Ibovespa, né? Nós temos o IPCA mais 6 é 220%, o CDI é 129%, ambos superando o Ibovespa, né? E vamos colocar agora 5 anos. 5 anos. E nos últimos 5 anos, isso aqui, IPCA mais 6, né? Com 75%, depois do segundo, vem o Ibovespa e 41%, e o CDI vai lá para 35%. Então, quer dizer, se eu for me guiar pelos últimos 20 anos, Eu tenho que pensar realmente que a tendência agora é que nós tenhamos juros mais dentro dessa janela aí do que a gente tem experimentado, né? Que não vamos voltar àquela situação assim, esperamos também que não voltemos àquela situação da década de 90. Então, o que hoje realmente faz, a se manter essa situação, esses juros aqui do Tesouro IPCA se mostram realmente muito interessantes E faz todo sentido, se eu tenho essa possibilidade, né? Migrar um pouco desse caixa que eu tenho atrelado lá ao CDI, né? Que está aqui, ó. A comparação com o CDI está dando abaixo até do CDI ultimamente, né? Porque a Selic subiu muito, né? Mas ficou, assim, próximo sempre ali do CDI, né? Hoje eu tenho a possibilidade de pegar uma parte disso e migrar para o Tesouro, né? Com a perspectiva de um ganho substancial, né? Para os próximos quatro anos, né? Porque eu disse, eu no mínimo ganho a taxa contratada aqui, mas tenho ainda a possibilidade de um ganho extra, caso, com a marcação, com a valorização do título, caso os juros se invertam e caiam nesse período até 2026. Então, na verdade, eu estou compartilhando aqui o que eu tenho feito, né? Não é recomendação a ninguém, claro, mas eu tenho migrado uma parte desse caixa que está no Porto Seguro, né? Eu tenho migrado aqui para o Tesouro IPCA, particularmente tenho pegado aqui o IPCA 2026, né? Então, eu tenho um prazo mais curto, né? E tenho feito essa migração para capturar esse bom momento aí da renda fixa, né? Isso sem, claro, desprezar as oportunidades que vão aparecendo aí na renda variável, com as empresas, fundos imobiliários que a gente tem visto também bastante pressionados, né? Cujas as cotações estão bastante pressionadas aí pelo mercado nesse momento de muita incerteza, muita instabilidade sobre o que vai ser aí esse novo governo e tal. Então, eu queria só compartilhar aqui com os colegas o que eu tenho feito, né? E até ouvir dos amigos aí, nos comentários, o que vocês têm feito também, a gente trocar uma ideia, enriquecer essa conversa aqui, e para a gente evoluir, mas sem aqui nenhuma recomendação a ninguém. Cada um deve fazer seus estudos e tomar suas próprias decisões, suas próprias decisões. É a grande lição, acho que a primeira grande lição no mundo dos investimentos é que você é responsável por suas próprias decisões, você não pode terceirizar essa responsabilidade. mesmo, claro, para aqueles que se valem do auxílio de profissionais na área dos investimentos, né? E devem fazê-los se não têm conhecimento e desejam investir e não querem estudar por si próprios, fazer seus próprios investimentos. Mas mesmo assim, quando você delega isso, né? E você autoriza aquele seu assessor de investimentos a fazer o investimento por você, a responsabilidade é sua. Então, no mundo dos investimentos é assim, você é responsável por suas decisões. Essa é a grande lição. Meus amigos, um abraço aí a todos e continuamos as nossas conversas para a gente ir evoluindo juntos. Forte abraço a todos.